Rapaz, agora o negócio pesou Eita Eu sou a igreja, eu sou a igreja Eu sou a igreja, eu sou a igreja Valeu minha alma, pois somente ela viverá Esqueça minha estética, pare de me julgar Crenças e valores atualmente estão ocasionando dores Restringindo a salvação, viver com Deus já é difícil Mas o que a igreja promove é nível hard Nas provações que às vezes Deus nem resolve Mas não resolve porque não foi ele que fez Foi o discurso oportunista, falsas doutrinas que cheias Eu vivo intensamente, mas isso me faz ser Um ausente dentro da igreja onde você julga teu poder Misericórdia não basta, manipula o nome de Jesus A liderança profere que é revelação da cruz Pois o Deus que eles dizem, poseavam eles Nunca conversam com membros quais são esses poderes Ah, eu não quero fazer parte na soma da conta que Sendo massa de manobra, fez o evangelho sumir Mas a massa que eu sempre fugi pra não ser Me tornou um rebelde aos seus olhos Por quê? Seu discurso não mais me convence Se esse Deus te rege, ele não me pertence Não me rotule, não me abandone Cumpra o índice, simplesmente ame O filho do homem sacia ou afume Hoje o nosso alimento só você consome É triste o que eu vejo outrora fosse miragem Morre o ser humano e nasce o personagem Muitos homens tem o amor na rigidez da doutrina Mas não descarta a opção de crucificar quem vacila Eu vejo a falta de afeto E isso me afeta Temos que ter compaixão pelos outros e agir da maneira correta Pois a vida que eu vivo não é a que você vive Apesar de parecer que estamos no mesmo time Eu não posso fazer nada Será que Deus é isso? Entrega a liberdade, confisca o paraíso A pússola que guia, deixou de ser a bíblia Hoje são livros preenchendo Essas vazias, manual de enriquecer E ser abençoado Será que todos tão certos? E só eu tô errado Abri os olhos e enxerguei As escamas caíram Mas quando olhei pro lado Cadê? Todos subiram Eu percebi que a prova vem E os que tiram 10 vai E quem não tá na média Infelizmente cai Reprovado no conceito De quem não te entende Mas aquele que te fez Não te torna repetente E compreende cada falha É misericordioso Anda verdadeiramente nas lutas Ele é com doce E se não fosse por ele Não seria por vocês Por sempre quando precisei As batalhas e fedei Se tô errado ou não Tá difícil saber Com todos me acusando Pra onde eu vou correr Vocês tão vivendo mais Pela placa da igreja Cegos enxergando Se afundando na soberba Na dúvida do povo Eles criam certeza E sem usar a bíblia Instituem doutrina E no ataque desses loucos Eu já fui atesa E quase concluí Que Deus não me queria Ei, me diz O que tem diferente de mim Se eu sou um aprendiz Alcançado na cruz Pelo sangue que é carmesim Você não é melhor do que eu Eu não sou melhor do que você Então largue o martelo que julga E seja suporte a quem tá com você Lame pessoas e não coisas Eu sou a igreja 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 A CIDADE NO BRASIL